Será que as cobras comemoram o aniversário? Sim, tudo aquilo que nasce tem data de aniversário. Mas qual será o aniversário do Pasqualito? Assista um vídeo até o final que vocês vão descobrir. Não é mesmo, Pasqualito? Olá, pessoal! Eu sou Jairo. Sejam bem-vindos ao canal. No último dia 18 de janeiro de 2024, o Pasqual, Pasqualito para os íntimos, completou seu primeiro aniversário. E hoje nós vamos comemorar o aniversário da jiboia arco-íris mais amada do canal. Uma data tão importante como essa não poderia passar em branco, não é verdade? O Pasqual é uma serpente da espécie Epicrates sencria que ocorre na floresta amazônica. É uma cobra não peçonhenta com dentição áglifa da família boide. As jiboias arco-íris estão entre as espécies de cobras mais criadas como pet no Brasil. O Pasqual, como vocês já sabem, foi adquirido no criatório Brasil Répteis. Nesse vídeo do canal, que deixei aqui nos cards, eu conto toda a história do Pasqual e do Cabral. Não deixem de assistir! Vocês já se perguntaram como é que sabemos a data de aniversário do Pasqual? Se a resposta for sim, fica tranquilo que agora vocês vão entender. Graças à organização e à qualidade dos criatórios brasileiros, toda vez que adquirimos uma serpente legalizada, junto com ela, também recebemos uma série de documentos. Dentre esses documentos, está o Certificado de Autenticidade. Nele, encontramos diversas informações sobre o animal, entre elas, a data de nascimento. No caso do Pasqualito, dia 18 de janeiro de 2023. Além da data de nascimento, nesse certificado também consta o número do microchip de identificação da serpente. Mas isso já foi assunto de outro vídeo do canal. Se você quiser saber mais sobre o microchip das cobras de estimação, deixei esse outro vídeo do canal aqui em cima nos cards. E para saber mais sobre a criação de cobras de estimação, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. No canal Nas Trilhas de Jairo e Elaine, você encontra muita informação de qualidade sobre a criação de serpentes pet, desde a alimentação de cobras de estimação, montagem dos terrários e sobre os equipamentos fundamentais para a criação de uma cobra pet, além de muitas outras curiosidades sobre o mundo das serpentes. Não deixe de se inscrever! Pascoalito ficou muito agradecido pelas felicitações do seu primeiro aniversário. Que venham muitos outros anos de vida para o nosso querido mascote. Não esqueça de parabenizar Pascoalito nos comentários e aproveita para também deixar o seu elogio ao lindíssimo Pascoal. Para acompanhar o crescimento dessa linda jibóia arco-íris, chamada Pascoal, não percam os vídeos do canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Pascoalito nos comentários. Pascoalito, não percam-na... Pascoalito, não percam-na... Pascoalito, não percam-na... Pascoalito, não percam-na... Estamos novos vídeos. Obrigado.